Gente, começando mais um novo vídeo de Mario Kart 8 apresentado por Neliskun, seja muito bem-vindo Espero que você deixe o like e aperta o botão de inscrição para mais Let's Play Vamos lá, espelho Rosalina Que isso? Passa o Triforce Vamos lá Passa o Triforce, Minas de Ouro do Ario Vista do I Oh Oh Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Venci. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.